Boa noite galerinha do YouTube Eu tinha gravado um videozinho pra vocês Que Tinha falado um pouquinho sobre essas Esses piscas sequenciais De LED E... O tiozinho resolveu acordar Pode sair, pode sair Então, e... O que aconteceu? Eu comprei dois pares Pra colocar na minha moto Só que Hã... Três deles Três deles, dois deles Deu problema Na verdade um deles Deu problema na primeira compra Eu devolvi E comprei de outro vendedor Mais dois pares E... No primeiro mês Praticamente Deu... Um deles deu problema Depois outro deu problema E... Na verdade três deram problema Dos quatro O que eu tô tentando fazer aqui? Eu tô tentando pegar Dos quatro Que eu tenho aqui E fazer dois funcionar Hã... Na verdade só esse aqui Que tá funcionando Perfeitamente Eu tô aqui com uma bateria Vou fazer o teste Pra vocês verem E... Aconteceu algo absurdo Que foi... O pisca Ele simplesmente Começou a... Apodrecer Na moto O acrílico Ele começou a apodrecer Ó... Como vocês podem ver Esse aqui é o único Que tá funcionando Flashlight Vermelho E... O pisca Também está funcionando Tá aí Esse aqui É o único Que está funcionando Perfeitamente E que não estragou A parte externa Tá? Como vocês podem ver Aí ele tem um... Os ledzinhos lá dentro Já vou mostrar pra vocês aqui Bem Eu desmontei um aqui Que na verdade A placa A... O acrílico A parte externa Do acrílico dele Apodreceu Ó... Ela começou a desmanchar Ela começou a esfarelar É... Primeiro trincou Depois começou a dar uma esfarelada Ó... Virou um... Um negócio muito esquisito Ó... É... Ela quebrou Caiu um pedaço Ficou... Ficaram os leds expostos Né? A placa dos leds ficou exposta E olha o que aconteceu com ela Meio que oxidou Tá vendo? Mas... Pra vocês verem que A... A umidade aqui A oxidação Ela não prejudica o funcionamento Este aqui É... É um dos que estão funcionando A placa O problema dele Foi só realmente Ele parou de funcionar Ó... Vou ligar aqui ó Ó... Flashlight tá funcionando Apesar daqui Agora que eu olhei aqui Eu tô vendo que tem um ledzinho vermelho Que não tá acendendo É... Na verdade ele tá mais fraco Ó... Então ele tá funcionando Porém tá com esse bugzinho aí O ledzinho tá mais fraco E o pisca tá funcionando certinho Ó... Agora uma acetona pra poder tirar essa oxidação E vou montar esse aqui Pra poder montar Na carcassinha de outro funcionando Mas... É... Esse aqui É um dos que está com defeito Ó... Ó... Como vocês podem ver Ele tá perfeitinho A placa dele não tá oxidada Mas... Ele... Simplesmente... Simplesmente... Não funciona Tá... Essa aqui ó... Peraí que desencaixou Peraí rapidinho que eu tenho que acertar as coisas aqui Tô com a mão só É... Não... Ele não tá nem funcionando É ó... Ele funciona o pisca O pisca ele funciona Mas o flashlight ele não funciona Tá... Então... Esse aqui E eu já dei uma olhada aqui por trás As partes dos componentes Tá em perfeito estado Tá... Ele parou de funcionar mesmo Porque deu pau aqui na parte eletrônica Tá... Ele não aguentou o baque É... Eu não vou saber explicar pra vocês exatamente o motivo De ele ter parado de funcionar Apesar de ter um preto aqui ó Agora que eu tô vendo Pode ser só uma marca na placa Eu acho que é só uma marca na placa Mas depois eu vou ver se eu consigo recuperar ele Ver se tem alguma solda fria Alguma coisa assim Então esse aqui é o terceiro Como vocês podem ver Aquele tá funcionando Aquele ali eu vou fazer funcionar E tem o quarto caso Que é esse aqui Mostrar pra vocês O defeito Porque eu fiz o vídeo Falei que não compensava comprar E algumas pessoas Ainda não acreditam Como vocês podem ver Ele tá acendendo só metade dos LEDs Tá vendo? Esse aqui é o pisca E esse aqui é o flashlight O flashlight ele Na verdade ele só dá uma Só dá um sinalzinho de vermelho ali ó Mas tá vendo? Entra água ó Ele oxida Tá vendo? É uma porcaria Então não adianta E outra coisa Eu comprei de dois Comprado de dois vendedores diferentes E os dois deram problema Tá vendo? Esse daqui ó Ele não é de inox né Ele é um negócio É... De metal É bem porcaria tá? Então pessoal Esse era o vídeo que eu queria fazer pra vocês O que eu vou fazer? Eu vou... Ó Tem um intruso aqui ó Eu vou recuperar Como eu disse esse aqui eu vou Inclusive eu vou desmontá-lo E vou fazer o seguinte Antes de eu encaixar A plaquinha de circuito impresso aqui dentro ó Na verdade eu vou encaixá-la aqui E depois eu vou tampar com silicone Eu vou colocar bastante silicone E vou vedar Eu vou impermeabilizar esse... Essa plaquinha de circuito que vai aqui dentro Eu vou impermeabilizar ela com silicone transparente Pra que não entre mais água no... Nesse circuitinho aqui Entendeu? Então galera Se porventura você quiser arriscar comprar Eu já digo de cara pra você Que não é a questão da umidade É... Como vocês podem ver aqui A placa tá em perfeito estado Essa aqui não oxidou Tá certinha, certinha Mas ela parou de funcionar Então não é nem a questão da umidade não A umidade é um fator Que também prejudica Mas... Ela... Ele para de funcionar mesmo Porque não aguenta A parte eletrônica dele Dá problema Não aguenta Tá ok? Então pessoal Esse era o vídeo que eu queria fazer pra vocês Espero que vocês gostem Eu já coloquei outros piscas lá na frente Uns que eu tinha... Tinha guardados aqui Menores Então eu já coloquei aqui E... Vou colocar esses daí lá atrás Não esqueça de compartilhar Não esqueça de dar o like Tamo junto E até os próximos vídeos Valeu! Não esqueça de compartilhar Não esqueça de compartilhar Não esqueça de compartilhar